Olá pessoal, tudo bom? Como estamos meus amores? Eu espero que sim, que sejam bem. Se você gostar da proposta, chegou agora aqui no YouTube, né? Me encontrou. Ih, quem é essa doida aí? Gente, sou eu, a lista. Ah, se você gostar aqui do jeito do canal, da proposta do canal, se inscreve. E você que já é seguidor, se quiser uma consulta particular comigo, me procura no WhatsApp. Gente, me pediu pra fazer sobre dois, três ex-BBB, né? Juliette com o Kaique, dois casais da Juliette, que foi vencedora do BBB. E o Kaique, o pessoal quer saber como é que tá esse romance, tá? E Eslovênia e Lucas, que eu fiquei sabendo, né? Eles terminaram, parece que o Lucas terminou com a Eslovênia. Vamos ver, né? O que o Tarot pode trazer? Será que haverá uma reconciliação ou não? É tchalé, tchalá, vamos ver, né? A gente torce, né? Um casal bonitinho. Vamos ver, vamos começar com Juliette e Kaique. Como é que está o relacionamento de Juliette e Kaique? Vamos, Juliette, tchalé, tchalé, tchalé. Vamos lá, se não, vou cortar. Juliette e Kaique. Como é que eles estão no momento? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? As cartas estão fujonas. Como é que está o relacionamento? Juliette e Kaique, como estão? As de pau, de carro e papa, no corte. Tá bonito. Sete de espadas. Um... 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 Vamos ver aqui, eu vou chegar pra cá, tá? Depois eu escrevo, gente. Deixa eu buscar auxílio aos universitários. Vamos lá. Como é que está Juliette e Kaique? Como é que está o relacionamento de Juliette Freire e Kaique? É, eles andaram rompendo, né? Alguém do passado, é o que eu pensei. Alguém do passado voltou, não sei se é pra ela ou pra ele, tá? Tem um enamorados aí. Calminha que eu já vou. É, é isso mesmo. Então, gente, é o seguinte. Eles tiveram umas ruguinhas, tá? Eles devem ter rompido. Me parece que alguma questão do passado veio à tona. Não sei se dele ou se dela, tá? Tanto aqui, seja de Copa, como aqui, olha. Aqui, ó, fala de alguém do passado, né? Eles romperam, brigaram, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas vejo que houve já, estão vivendo já uma reconciliação. Regressaram, tá? Então, o que eu posso dizer? Já passaram há pouco tempo por um altos e baixos, tá? A coisa balançou, balançou, mas tá de pé. Existe desejo, vontade de ficar junto, tá? O papa no poste. Apesar dos trancos e barrancos, eles estão se esforçando para um 10 de copas, tá? Estão se esforçando pra que as coisas dêem certo, pra que as coisas se encaixem, né? Existe carinho, vontade de ficar junto, mas obrigado, tá? Alguém, ó, além do passado, aí voltou ou pra Juliette, ou pra ele, né? Não sei. Mas, como é que eles estão agora? Estão tentando ficar bem, tá? Estão se esforçando pra que esse relacionamento dê certo, tá bom? Então, no momento, eu ainda vejo os dois juntos. Apesar de, há pouco tempo, o negócio meio que quase que desandou, tá? Bom, vamos lá. Agora, a gente vai ver a Eslovênia e o Lucas. Deixa eu pegar uma cartinha que caiu aqui, gente. A carta grudou no chão. Vamos lá. Vamos ver o Lucas e a Eslovênia. Vamos ver se eles voltam, né? A gente sabe que eles terminaram o relacionamento. Mas, vamos ver o que que tá lá nos traz, tá? Vamos lá, Lucas e Eslovênia. Voltam o relacionamento? Lucas e Eslovênia, voltam o relacionamento? Como é que tá a situação entre o Lucas e a Eslovênia? Vamos ver. Lucas e Eslovênia, vamos ver. Abriu com a carta da morte e exterminaram mesmo, tá? Dez de ouro. Vamos ver. Então, gente. Coisa que tá bem difícil ali, tá? Existe interferência de outras pessoas. Vamos ver. Pera aí. Vamos ver o que que tá nos relacionamentos nos esclarece. Vamos lá. Lucas e Eslovênia. Eslovênia e Lucas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem influência de outras pessoas. Me parece, não sei se é o Lucas ou se é Eslovênia, que é muito paquerada. Isso, deu um blá 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 neles. Tá, ó. Então, galera. O que que eu vejo, tá? Interferência de outras pessoas no relacionamento, tá? Levando ao fim. O relacionamento. Trazendo instabilidade, né? Que levou ao fim, tá? É o que fala. Bom, eles vão reengrossar? Aqui me diz que sim, tá? O regresso. A carta do regresso. Eles ainda vão discutir bastante sobre algumas questões, tá? Me parece que tem... Não sei se tem outras pessoas, né? Uma insegurança aqui. Mas a tendência. Existe uma tendência de ainda haver um regresso, tá? Pode ser que até o ano que vem. Até março do ano que vem eles possam vir e retornar. É uma tendência. Não é uma certeza. Vai depender deles. Mas existe aqui uma boa possibilidade. Eu acho que eles se gostam. Há um desgaste. Eles aqui ainda estão falando muita coisa, entendeu? Interferência de outras pessoas. Ciúmes. Então, eles acabaram rompendo. Mas eu acho que com o Baixada Poeira, há uma forte tendência deles voltar. Vai depender deles, é claro. Mas as energias mudam ainda. E ainda há a possibilidade de uma reconciliação, tá bom? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau, gente.